Mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui representando a mãe de todo mundo aqui. A mãe de todo o Brasil. Sem dúvida, ser mãe foi a melhor coisa que me aconteceu. Mais um pão nesse seu forninho. É, esse forninho aqui funciona, seu Targinha. Já pode pedir música, hein? Para, Márcio. Mamãe, isso é topo. Mamãe, isso é topo. Olha que coisa mais linda. Filhinha, seu mãozinho chegou. Vamos lá conhecer ele. Não, fica aí, tá? Posso fazer uma festa de pijama aqui? Não. Claro. Pode ou não. Oito meninas boazinhas, vamos fazer o quê? Quem teve essa ideia? Mãe, o que você tá fazendo? Tô dançando com a minha filhota, antes que eu não possa mais. Pena que ela deixou de ser criança, rápido demais. Para de luz, é o Nando. Eu ligo depois. É número dois? Eita. Para aí, para aí, para aí. Ele tá com todos os baterões pra escola. É que na verdade isso aqui se chama precaução de mico, dona Ângela. Estão gravando comercial. Paulo Gustavo. Ô, Luiz Gustavo. É o Paulo. Quer fazer uma foto? Mãe, eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero, mãe. Meu filho, você quer? Eu não quero. Eu não quero. Quer sim. Fica quietinha aqui no time. Nando. Fala aí, tia. Beleza? Ô, o Nando vai dormir aqui, tá? Mãe. Você não vai pagar essa traição que você vê por causa de um presentinho de aniversário. Que é o quê? É um show do Fábio Júnior. Essa é a minha mãe. Essa é a minha filha. Te amo, filha! Igual a sua. Cheia de histórias que você já viveu. Ou ainda vai viver. Fala sério, mãe. Deixa o seu tênis pra fora do quarto, minha filha. Ninguém é obrigado a deixar dar teu chulé. E outra coisa, lava a calcinha, seca e coloca depois que ela estiver seca. Tchau! Dia 28 de dezembro, nos cinemas.